Olá pessoal, eu sou a Aninha e vocês me encontram nas redes sociais descritas no box desse vídeo. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês uma embalagem que é super fácil de fazer e que a gente pode usar tanto na Páscoa como em qualquer outra ocasião. Mas como estamos na época da Páscoa, a decoração dessa embalagem no vídeo de hoje vai ser com este coelhinho aqui que também é super simplesinho de fazer, muito fácil. Para esse coelho a gente vai precisar de um círculo de papel que vai ser o rostinho, furador oval para fazer as orelhinhas e o pedacinho de papel branco para o contorno das orelhas, furador de coraçãozinho para o focinho do nosso coelho e furador de círculo menor para fazer as bochechinhas. Os olhinhos serão dois círculos pequenos que eu cortei com esse furador, mas caso você não tenha um furador tão pequenininho, você também pode fazer com uma canetinha preta, vai ficar o mesmo resultado. A única parte desse coelhinho que eu realmente preciso passar alguma orientação para vocês é a parte aqui da orelhinha. Então eu cortei no furador oval E agora eu vou pegar a imagem que eu cortei no furador, vou colocar ela só até uma parte no furo e vou cortar novamente. Gerou o miolinho da minha orelhinha. O outro pedacinho que sobrou, eu faço a outra orelhinha e aí eu faço a mão mesmo com o auxílio de uma tesoura. Prontinho. Pego um pedacinho de papel branco Aplico com colinha Corto, deixando uma borda branca e tá pronta as duas orelhinhas. Já finalizei toda a estrutura do coelhinho, agora o que falta são os acabamentos. Vou iniciar utilizando sombra Pra olho mesmo, tá pessoal? Então pra fazer aqui a bochechinha Venho aqui no narizinho Pra dar uma cor pra esse narizinho E também vou passar No contorno das minhas orelhinhas Vou usar a caneta posca Cor branca PC1MR É uma pontinha de 7mm Pra fazer os olhinhos E detalhezinho no nariz Agora a gente pode fazer a confecção da nossa embalagem Essa embalagem é conhecida como pillow box Muito simples de fazer Eu tô fazendo a embalagem pra guardar pequenas barrinhas de chocolate Então vou guardar 3 barrinhas de chocolate Nessa embalagem As medidas que eu estou utilizando aqui É um retângulo De 17,5 cm Por 18 cm Fiz duas marcações Fiz a primeira marcação aos 8 cm E a segunda marcação aos 16 cm Ficou 1,5 cm Pra ser a nossa aba de fechamento O papel que eu estou utilizando é um papel craft De gramatura aproximadamente de 180 gramas Em cada ponta dessa abinha Que formou aqui de 1,5 cm Eu vou tirar dois pedacinhos de papel na diagonal Pra auxiliar no meu fechamento Dobro Fitinha dupla face em toda a extensão da aba Embalagem já está começando a tomar forma Marco em cada extremidade A altura de 1,5 cm É bem importante essa marcação Porque é ela que vai nos orientar Na hora de fazer as abas da caixinha Vou pegar um pratinho Viro ele Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui está as marcações Que eu fiz com canetinha preta Então eu vou aproximar meu pratinho Até essas marcações aqui Que é pra fazer bem certinho A marcação Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa Agora eu tenho que fazer o arredondado interno dessa embalagem Veio com o prato novamente E vou com ele Até onde Inicia A embalagem propriamente dita Aqui pessoal A gente não vai cortar A gente só vai vincar bastante Pra que a gente depois consiga dobrar essa embalagem Faço isso Em ambos os lados da embalagem E na parte de cima E na parte de baixo Finalizamos a nossa embalagem Vou colocar os chocolates aqui dentro É bom também essa embalagenzinha Pra bombons Também é uma boa opção O fechamento dessa embalagem Você pode optar por colar as extremidades Ou por fazer com fita Eu vou fazer com fita Porque eu acho que fica mais fácil Pra quem vai receber o presentinho A pessoa só desfaz o laço E já está Com a embalagem aberta Escolhi essa fitinha de voal Pro laço ficar um pouco mais volumoso Laço pronto Caixinha fechada Agora é a hora de aplicar o coelhinho Projeto finalizado Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Me contem nos comentários O que vocês acharam Eu estou à disposição Pra responder qualquer dúvida Que vocês tiverem Nos vemos no próximo vídeo Beijinhos para todos